Boa! Pode ser assim, não é muito perto, pode ser mais baixo. Ok? Exato. Ok, começamos a andar devagarinho. Ok, bora, bora, vai. Começámos em 98 Com a Exposição Mundial Bora, bora. Desde então foi só crescer Carristur, Carristur Conquistámos Lisboa e Porto Norte, Açores e Bunchal Damos a conhecer aos turistas O nosso Portugal Com serviços De excelência E qualidade Formamos condutores Em qualquer cidade Uma empresa de sucesso Maior operador nacional A satisfação do cliente é O objetivo principal Vinte anos de experiência Inovação Vinte anos de conquistas A missão Abração Damos o futuro Carristur Carristur Boa! Vai, vai andar pra frente, vai. Fazeme Ah revisão Entendido Cita